Música Líderes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, países que formam o BRICS, estão reunidos pela oitava vez. A agenda de domingo teve início com uma reunião privada, onde o presidente Michel Temer falou sobre a recuperação econômica do Brasil e temas como o comércio entre os países do grupo e a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Os governantes também participaram de uma reunião com o Conselho Empresarial dos BRICS. Um país estável na política, com segurança jurídica e um grande mercado consumidor. Com esses argumentos, o presidente Michel Temer convidou os empresários dos países do BRICS a investir no Brasil. Estamos empenhados em melhorar o ambiente de negócios. Vamos desburocratizar processos, reduzir custos de operação e zelar pela flexibilidade e pela segurança jurídica. Lançamos já o programa de oportunidades de investimentos fundado em regras estáveis. São 34 projetos iniciais nas áreas de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, energia, óleo e gás. As agências reguladoras voltarão a ter papel efetivo e supervisão. Encorajo ainda a comunidade empresarial brasileira a conhecer mais as oportunidades de negócios existentes na Índia, na China, na África do Sul e na Rússia. Confio na capacidade deste Conselho fomentar parcerias entre nossos empresários e ser um catalisador de novos negócios. Já na sessão plenária, o presidente Michel Temer destacou o papel do novo Banco de Desenvolvimento no Sistema Financeiro Internacional e reforçou que terá como foco prioritário a consolidação do banco. Entre os resultados da cúpula do BRICS em Goa estão a criação de uma plataforma de pesquisa em agricultura do grupo, um acordo de cooperação entre academias diplomáticas e a criação de um comitê aduaneiro. Em cúpula ampliada do BRICS com países da iniciativa da Baía de Bengala, conhecida como BIMSTEC, Michel Temer destacou que para a retomada do crescimento é fundamental a reinserção brasileira no comércio exterior com parceiros de diversos continentes. Estamos convencidos de que nosso êxito passa por uma cooperação com o mundo, passa por mais troca de visões e de experiências, passa por mais comércio e por mais investimentos. Creio importante aprofundarmos o conhecimento de nossas percepções sobre o mundo. É também isso que nos ajudará a potencializar convergências. Para reforçar esse objetivo de aproximação com outros países, Michel Temer participou ainda de reunião bilateral com o presidente da África do Sul, Jacob Zuma. Música 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 Música